Olá, eu sou a professora Fran Silas e nessa videoaula vamos falar sobre a diferença da atividade física e do exercício físico na prática, ou seja, o que pode ser considerado atividade física e o que pode ser considerado exercício físico. Movimentar o corpo é essencial para gastar calorias, não acumular quilos extras e também para manter o aparelho cardiovascular, o nosso coração, em dia e as formas de fazer isso são inúmeras. Nem todos sabem, mas atividade física e exercício físico não são a mesma coisa. Vamos conhecer essa diferença? Atividade física é todo tipo de movimento produzido pelos músculos que nos causa um gasto energético acima do que teríamos em repouso, ou seja, é tudo aquilo que realizamos no nosso dia a dia quando não estamos descansando. As atividades cotidianas, como andar do quarto para a sala, ir para casa, lavar a louça ou passear com o nosso cachorrinho de estimação, podem ser consideradas atividades físicas. A atividade física ocorre pela necessidade natural do ser humano existir e se relacionar com o meio e seu modo de viver. Exemplos de atividades físicas. Ande mais a pé. Procure caminhar mais no seu dia a dia, como por exemplo, vá a pé à farmácia, à padaria, ao supermercado e outros lugares próximos à sua casa. E se quiser dar uma mar variada, vá de bicicleta. Use as escadas. Em vez de ficar parado esperando o elevador, suba as escadas. Você se exercita, trabalhe os músculos inferiores e pode até chegar mais rápido. Aproveite melhor os seus intervalos. Quando estiver estudando em casa, para se manter focado e produtivo, inclua atividades físicas. Nesses momentos, uma caminhada ou alongamento ajuda a melhorar o seu desempenho. Brinque com a sua família. As brincadeiras são atividades físicas que gastam calorias. Então, uma competição de embaixadinhas ou pular corda com a sua família. Agora, vamos falar sobre exercício físico, que é uma sequência sistematizada de movimentos. E o que seria essa sequência sistematizada? É quando os exercícios são executados de maneira planejada. Possui um objetivo específico. O movimento, ele é repetitivo e deve ser feito com a ajuda de um profissional de educação física, pois só ele pode determinar a intensidade ideal, a duração e as cargas de acordo com o perfil e estado físico da pessoa. Os esportes propostos pelo seu professor de educação física da sua escola, como o futebol, o handebol, o basquete, o atletismo, a dança ou a ginástica, entram também nessa classificação. Os exercícios físicos podem promover o desenvolvimento da força, resistência, equilíbrio e flexibilidade. Anota aí agora os exercícios que poderão ser feitos em casa. O primeiro deles é a ponte. Deixe-se de bruxos no chão numa superfície plana. Levante o corpo, apoiando-se sobre as pontas dos pés e os antebraços, mantendo-os paralelos à frente da cabeça. É preciso manter o alinhamento do quadril com o corpo. Agachamento na cadeira. Com uma cadeira, faça o movimento de sentar e levantar. Tente fazer com que o movimento de sentar seja muito rápido. Agora, vamos falar sobre o aviãozinho de pé com os braços abertos, no formato de Cristo Redentor. Pôr na reta e os pés unidos. Faça movimentos de reclinar o tronco para frente, levantando ao mesmo tempo uma das pernas para trás. Flexione levemente o joelho da perna que não se movimenta. Corrida estacionária. É um exercício no qual você simula movimentos como se estivesse correndo, mas sem sair do lugar. Agora que já sabemos os benefícios da atividade física e do exercício físico, converse com os amigos e os familiares sobre a importância de ser um praticante de exercícios físicos e consequentemente ter uma vida saudável. Eu sou a professora Francilas e espero vocês na próxima videoaula. Até lá!